Padre sincero rumão, pela igreja maltratado Tudo por conta de um milagre, há mais de cem anos passados Só fez crescer a devoção, dos romeiros do Padre insisto rumão Se a igreja prega perdão, por que não pede a Padre insisto rumão? Chega de indiferença, basta de perseguição O povo meu Padre já é santo, mesmo sem a condominação Padre sincero rumão, pela igreja maltratado Tudo por conta de um milagre, há mais de cem anos passados Só fez crescer a devoção, dos romeiros do Padre insisto rumão Em toda casa que tem altar, meu Padre insisto lá está Quem tem boca vai a Roma, e quem tem fé a dia chega lá Padre sincero rumão, se reabilitará Padre sincero rumão, se reabilitará